A Salvação Pertence ao nosso Deus Que está no trono E ao Cordeiro O reino do mundo se tornou De nosso Senhor e reinará Com força e vigor cantemos todos Aleluia Quem não temerá o Senhor Quem não glorificará o Seu nome Pois Tu somente, Tu somente és santo E os Seus atos se tornaram manifestos Louvem todos Pequeno e grande Com forte voz O adoremos O reino do mundo se tornou De nosso Senhor e reinará Com força e vigor cantemos todos Aleluia Aleluia Quem não temerá o Senhor Quem não temerá o Senhor Quem não glorificará o Seu nome Pois Tu somente, Tu somente és santo E os Teus atos se tornaram manifestos E os Teus atos se tornaram E os Teus atos se tornaram Queperam o Senhor Quem não Mr. Red Light Láluia Pedros E os Teus atos� Quem eu machuquei Curado está aqui ao meu lado É irmão de mim Quem me machucou Amigo meu tornou Do meu lado está Só sorriso e cor Pra me amar E engrandece ao Senhor Que o meu Espírito Antes mude agora eu falo E eu Seu voto a Deus Tenho tudo Tenho a Cristo A Ele a glória Pra todos sempre E não há outro que mereça Nesse trono Se assenta Aleluia 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 Eu 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 Eu